Sabe o que significa essa tatuagem? Essa sequência de caracteres é utilizada como um símbolo para transmitir a mensagem Deus é maior que os altos e baixos. A letra G representa a palavra God, que é Deus, em inglês, e que é visto como o Criador do Universo e aquele que tem controle sobre todas as coisas. A seta apontada para a direita é na verdade o símbolo matemático de maior e representa a ideia de que Deus está acima de tudo e é maior do que qualquer problema ou dificuldade que se possa enfrentar. Em sequência, as setas apontando para cima e para baixo representam os altos e baixos da vida. Unindo todos os elementos obtemos o significado Deus está acima dos altos e baixos. E aí, curtiu essa dica? Então segue o perfil para conhecer mais significados. Deixe nos comentários qual outro significado você gostaria de conhecer. Compartilha com os amigos e visite nosso perfil que está cheio de outros temas incríveis para você. Até a próxima!